Olá, muito bom dia, aqui é o professor Henrique Littayt, do canal Lógico Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula ao vivo de Força em Trajetórias Curvilíneas. Esse material é voltado para o PSC e SIS, etapa 1, e também para o Enem. Por favor, anote tudo detalhadamente, caso queira fazer parte, você que está assistindo nessa aula, caso queira fazer parte do nosso pacote de aula, por favor, anote o contato. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar. Quando nós falamos de forças em trajetórias curvilíneas, significa que são forças que existem dentro dos movimentos circulares. De fato, seria muito importante, antes de assistir essa aula mais detalhadamente, assistir a minha aula, que está aqui o link aqui embaixo, de movimentos circulares, para a gente poder entender alguma ideia. Os movimentos que nós vamos estudar nesse momento são dois. Movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Movimento circular uniforme, que na prática é o movimento que nós vamos estudar mais nesse capítulo, é o movimento circular com que eu vou ter aceleração... Deixa eu apagar aqui essa nota. Eu vou ter velocidade linear, velocidade linear constante, e vou ter aceleração centrípeta. E, consequentemente, eu tenho uma força centrípeta. Quando eu falo velocidade linear, significa que a velocidade que faz uma trajetória circular, ela é constante lá no mundo com o passar do tempo. A aceleração centrípeta, que nós verificamos na aula anterior, que é dada pela fórmula V ao quadrado sobre R, ou então, a aceleração centrípeta também pode ser ômega ao quadrado vezes R, que é a fórmula utilizando velocidade angular. Ela depende... Ela é uma característica do movimento circular. Não pelo fato de ele estar acelerando ou variando a sua velocidade, mas pelo fato de que quando você faz o movimento circular, você é atraído para o centro dessa trajetória. Você é atraído do centro da trajetória por causa de uma força. E essa força chama-se força centrípeta. A força centrípeta é massa multiplicada por aceleração centrípeta, conforme a gente já estudou anteriormente. E, na prática, essa é a questão. A questão que se coloca também é que o somatório das forças, que é a força resultante dentro de um movimento circular, essa aqui é a parte legal, é sempre igual a essa força centrípeta, essa é a definição. Mas por que eu coloquei isso? Porque a análise do movimento circular, das forças de aceleração centrípeta, elas sempre são análises vetoriais. Observem aqui no desenho que eu coloquei aqui. Coloquei uma foto, observem essa foto aqui da direita, de um rapaz e uma moça patinando no gelo. Ele está fazendo esse movimento, vocês podem perceber, que é um movimento circular. Esse movimento, ela vai fazer como se ele estivesse girando ela, nesse sentido. Vou pegar aqui. Está girando ela nesse sentido, ela vai ficar girando, dessa maneira. E, podemos, nesse caso, colocar todas as forças que estão atuando sobre ela. Quais são elas? Para baixo, vai ter uma força presa. Para cá, vai ter uma força de tração. E a união dessas duas forças, vão dar uma força para o centro, que se chama força centrípeta. É essa resultante das forças que nós vamos ter que calcular. E é por isso que eu escrevi aqui que o somatório das forças dentro do movimento circular é igual a força centrípeta. Quando eu falo somatório das forças, por favor, é somatório de vetores. Se eu tenho um vetor no mesmo sentido, soma no sentido contrário, subtrave. Se eu tiver anos de 90 graus, espitáculo. Se eu tiver 60 graus, leito por cento. Às vezes, fica até todo mundo igual. A questão é que a análise dessas forças é sempre uma grandeza vetorial. Que é o somatório delas. Isso é a primeira parte. A segunda parte, e eu prometo mostrar isso para vocês no exercício, é que essas forças também podem ser relacionadas a vetores de triângulos. Pelo menos no nível que nós estamos estudando. Estamos estudando um nível bem simples. Podemos relacionar essas forças como se fossem vetores de triângulos. E por serem esses... Só um minuto, por favor. Tá, tudo bem. E por serem esses vetores de triângulos, nós podemos escrever, por exemplo, uma hipótese, né? Para cá, uma força de tração, para baixo, a força peso, e podemos fazer uma relação de ângulos entre eles. Ângulo vertical, normalmente, que a gente vai relacionar. Então, para esse capítulo, nós vamos precisar apenas desse conhecimento. Não é muito complicado, na verdade. Assim, outra coisa importante. Além dessa força peso aqui, eu tenho essa relação aqui também, olha. Que é a força normal. Ela é importante para a gente calcular, principalmente quando tem outra força atuando sobre o corpo. Que é a chamada força de atrito. Não se preocupe, é tudo somatório de vetores. Não é complicado. Eu vou mostrar para vocês. Eu separei uma série de vários pequenos exercícios para que possamos aplicar e treinar essas definições de força que não são muito complicadas, na verdade. Eu prometo a vocês. Mas tem que prestar atenção nos detalhes para não cometer erros matemáticos. Está bem? Então, papel e caneta, vamos anotar tudo e aplicar. Não esqueça o que eu falei. O somatório das forças tem que ser igual à força centrípeta. A força centrípeta é máximo multiplicado pela aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V² sobre R ou ω² vezes R. E, finalmente, os vetores que nós temos aqui sempre são somatórios dessas forças. que podem ser expressos pelo somatório vetorial simples ou, então, projeção de vetores dentro de um triângulo. Muito simples. Vamos verificar como é que funciona isso agora. Exercício número 1. Ele fala o seguinte aqui. Um pequeno bloco de massa igual a 4 kg preso à extremidade de um fio descreve... Só um minuto, por favor. Descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa o movimento circular de raio igual a 0,5 m com velocidade escalar constante de 3 m por segundo. Determina a intensidade da força de tração que o fio exerce sobre o bloco. No caso específico aqui, nós temos um fio preso, esse fio, dentro de um corpo aqui. E esse corpo, ele gira nesse sentido. Sentido anti-horado. O primeiro passo que nós temos que fazer é anotar os dados do problema que ele nos dá. Tá bom? Só um minuto aqui, por favor. Olá, senhora. Bom dia. Aqui é o professor Henrique. Eu já retorno para a senhora às 13h. Estou terminando uma aula agora e depois já falo com a senhora. Está bem? Nós temos vaga assim no primeiro ano. Com certeza. Obrigado. Então, eu falo o seguinte aqui. Primeiro anotar os dados do problema. Qual que é a massa? Massa igual a 4kg. O raio da circunferência é igual a 0,5m. E a velocidade linear, que no caso que ele está se documentando, que é uma velocidade linear B, a velocidade B é igual a 3m por segundo. Aí ele quer saber quanto que vale a força de tração envolvida nesse fio. Só um minuto aqui, por favor. Tá, saiu. Depois de anotar os dados do problema, depois de anotar esses dados do problema, o meu primeiro passo seria escrever todos os vetores que eu estou dando nesse corpo. Vamos lá fazer isso aqui. Para baixo, o que eu tenho? Eu tenho a força peso. Para cima, o que eu tenho? Força normal. Lembre-se que a força peso é a força normal. A força peso é para baixo, sempre lógico. E a força normal é sempre uma força perpendicular ao plano de apoio onde o corpo se encontra. Perseicular ao plano de apoio onde o corpo se encontra. E para cá, eu tenho a força de tração. Naturalmente, a resultante das forças chama-se força centrípeta. O que eu aprendi? Eu ensinei para vocês que o somatório das forças resultantes tem que ser igual à força centrípeta. Quais são as forças resultantes? No plano perfeitamente horizontal, a força normal é anulada pela força peso. Lembre-se disso. A matéria é de dinâmica básica. Portanto, a única força que eu estou aqui é a força de tração. Por favor, não confunda isso com a velocidade. A velocidade é uma grandeza escalar. Nesse caso específico aqui, eu estou colocando ela em preto só para indicar o sentido dela. Tá bom? Eu coloquei errado. Velocidade B. Então, tração vai ser igual a quanto? Tração igual à força centrípeta. O que é força centrípeta? É massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Então, tração igual à massa do corpo que é igual a quanto? 4 kg multiplicado pela aceleração centrípeta. Nesse caso, eu vou usar a fórmula V ao quadrado sobre o raio, porque eu tenho a velocidade linear. Então, tração vai ser igual a 4 multiplicado pela velocidade V ao quadrado, que é 13 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,5. Portanto, se a tração vai ser igual a quanto? 4 vezes 9 dividido por 0,5. Se a tração vai ser igual a 4 vezes... Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Vai ficar 4 vezes 18. Se a tração vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 72. Nada muito complicado, não é verdade? Bom, vamos aplicar isso daqui. Poxa, desculpa. Errado. Ficou meio... Vamos aplicar agora isso daqui em outros exemplos. Deixa eu ver como é que fica. Também não é muito difícil, mas, por favor, preste atenção. Anotar os dados do problema, fazer a análise vetorial e escrever quem é a força resultante. Tudo isso tem que ser necessariamente igual a força centrípeta. Ficou claro? Beleza. Próximo caso aqui. R109. Uma bola de ferro de massa igual a 0,5 kg presa a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 m descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior sua velocidade de 3 m por segundo determina a intensidade de tração do fio nesse ponto. Ah, mas fica interessante. O bicho está pendurado, né? Então vai ficar como? Tem um fio vou colocar ele aqui no ponto mais baixo e a trajetória dele é essa trajetória. Porque o que acontece aqui é um pêndulo, né? Ele fica indo e voltando indo e voltando dentro desse movimento. Na verdade, ele vai depois volta ele vai depois volta bem interessante. Bom então nós temos essa bola aqui. Vamos anotar os dados do problema. Quanto que é a massa do sistema? A massa do sistema é igual a quanto? 10,5 kg. Ele diz que tem um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 m. Senhoras, o pêndulo quando ele balança ele faz um movimento circular e esse movimento circular tem um raio L. Como ele balança no próprio sentido aqui significa que o que o raio que ele forma o raio da circunferência é o próprio comprimento do fio. Portanto, esse raio é igual a quanto? 1,5 m. Ele passa pelo ponto inferior ele fala que sua velocidade é igual a 3 m por segundo determine quanto vale a força de tração no fio. É isso que ele está perguntando aqui. Vamos colocar todas as forças e analisar caso a caso. Para baixo o que eu tenho? Tem a força peso. Para cima o que eu tenho? Tem a força de tração. Esqueci mais alguém? Não. A resultante das forças chama-se força centrípeta. O que eu ensinei para vocês? O somatório de uma força resultante do movimento circular sempre é igual à força centrípeta. Sempre. Dito isso vai ficar como? O que é força resistante? Cara, é o seguinte eu sempre eu tenho vetores opostos aqui tração e peso óbvio que a tração é mais forte que o peso porque o peso ele não faz o fio se romper só nesse caso que o fio o peso ele vai ser mais mais forte por assim dizer ele vai ficar à frente dele então quando eu fizer o cálculo vai ficar tração deixa eu ver tração menos o peso nessa ordem tá bom? É igual a força centrípeta o que é força centrípeta? É massa multiplicada pela aceleração centrípeta eu não esqueço que a pergunta do problema ele quer saber quanto que vale a tração então vai ficar como? Tração menos o peso o peso é o cálculo à parte tá bom? Peso é massa multiplicado pela gravidade o peso vai ser igual a quanto a massa que é 0,5 multiplicado pela gravidade que é 10 então esse peso vai ser igual a quanto? Esse peso vai ser igual a 5 minutos substitui igual a massa do corpo que é 0,5 multiplicado pela aceleração centrípeta aceleração centrípeta também vou calcular a parte aceleração centrípeta é igual a quanto? V ao quadrado dividido pelo raio aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? Velocidade que é 3 ao quadrado dividido pelo raio do fio que é 1,5 isso aqui vai ficar 9 isso aqui é 3 ao quadrado perdão 9 dividido por 1,5 isso aqui vai ser igual a 6 metro por segundo ao quadrado faz o cálculo aqui então tração menos 5 é igual a 0,5 vezes 6 que é 3 tração vai ser igual a quanto? Tração vai ser igual a 8 n se eu quisesse discutir a força centrípeta agora que está fácil pessoal então ficou claro aqui a relação é tome cuidado com um detalhe importante em alguns exercícios a gente pode perguntar qual a força centrípeta mínima esse fio por exemplo esse fio vai quebrar ou não? pode perguntar esse tipo de coisa um fio ele quebra? vocês podem imaginar que se eu pegar uma linha fina se eu pegar uma pedra e ficar girando pode quebrar quando é que ela não quebra? ela não quebra quando a tração é maior do que a força centrípeta só para ilustrar só para ilustrar mesmo que a força centrípeta é massa multiplicada por aceleração centrípeta a força centrípeta aqui é a massa que é 0,5 multiplicada por aceleração centrípeta nesse caso que é 6 essa força centrípeta vai ser igual a 3 n vocês observam que essa força centrípeta ela é menor do que a tração significa que a tração ela é suficiente para que aguente o movimento ou pelo menos não quebra não é que é interessante essa ideia é bem interessante só um minuto rapidinho pessoal para não fazer mais um exercício já continuando aqui questão R110 ele fala um veículo de massa igual a 600 kg ele percorre uma pista curva de raio igual a 80 metros a atrito de escorregamento lateral e esse coeficiente de atrito o mi vale 0,5 a dose de gravidade igual a 10 metros por segunda quadrada determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva curva sem derrapar fazer a curva sem derrapar que nem no videogame é fazer a curva com uma velocidade tal que você consiga fazer a curva e não bata direto no muro o resumo é isso isso se chama derrapar tá bem o pessoal da vida real que sabe como dirigir sabe que se você for uma velocidade muito alta numa curva você vai capotar passar direto bater e fazer várias coisas você não pode entrar com uma curva fechada com uma velocidade muito alta senão passa direto na verdade a pergunta do problema aqui que se faz é qual a velocidade mínima para que você possa fazer essa curva de modo que você mantenha a trajetória no caso uma trajetória circular já que é o movimento circular passo número 1 devemos anotar os dados do problema qual a massa aqui a massa igual a 600 o coeficiente de atriz é 0,5 a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado bom ele quer saber a velocidade máxima que ele pode fazer tá bom passo número 1 já anotamos os dados do problema passo número 2 temos que escrever os vetores que caracterizam esse movimento o que eu tenho aqui para baixo tem a força peso para cima o que eu tenho tem a força normal o que mais que eu tenho a curva ela tem que prender para cá com a força de atrito e a resultante de todo mundo chama-se força centrípeta vamos escrever vamos lá é sim excelente pergunta Cláudio essa força centrípeta é para o centro óbvio que é força resistante mas a força de atrito eu já aprendo isso que aí a força de atrito e para frente eu tenho velocidade de V claro não é que a gente já aprende a fazer então a força de atrito é uma força que também te joga para o centro da curva pelo menos teoria também a gente deveria fazer isso então o que eu aprendi que o somatório das forças resistantes elas tem que ser igual a quê? tem que ser igual a força centrípeta quais são as forças resistantes que eu tenho aqui? aqui está fácil a força normal com força peso num plano perfeitamente horizontal quando eles estão opostos se anulam porque peso é igual a força normal então a única coisa que sobrou aqui é a própria força de atrito pode ficar como? fat igual a força centrípeta que é massa multiplicada pela aceleração centrípeta o que é fat? fat é mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade que é igual a m massa multiplicado pela aceleração centrípeta que é v ao quadrado dividido pelo raio não esqueçam que o problema que é especificamente o que velocidade ele deve fazer essa curva para que obedeçam essas condições a massa aqui como é a mesma eu posso cancelar então ela fica como? substituindo qual é que centro de atrito? igual a 0,5 quanto que é gravidade? teste quanto que é velocidade? sabe Deus quanto que é o raio da curva? o raio da curva é 80 metros então v ao quadrado é igual a quanto? 0,5 multiplicado por 10 multiplicado por 80 a velocidade vai ser igual 800 vai ficar 400 raiz de 400 portanto essa velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo o que seu professor da escola talvez apenas talvez tenha colocado assim que a velocidade máxima quando você faz uma curva é dada pela fórmula raiz de mi multiplicado por RG sinceramente não está errado o problema é que a de decorar fórmulas não te ajuda a entender o raciocínio da questão e principalmente não te ajuda a fazer análise delas eu estou me concentrando a te ensinar essa análise porque é assim que é cobrada no vestibular tente aprender tente revisar porque se não bom se não sabe vamos lá continuando próximo caso próxima questão R111 ele fala desculpa sempre tem que dar o espaço que se tira um print e dá pá próxima questão vamos lá R111 só um minuto falou um veículo de mil quilogramas ele percorre com velocidade de 90 km por hora uma curva de raio igual a 100 metros a estrada é sobrelevada isto é sua margem externa é mais elevada em relação a margem interna adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a tangente do ângulo de sobrelevação teta da pista para que a segurança do veículo não dependa do atrito essa questão é interessante porque essas estradas sobrelevadas não são tão comuns aqui pelo menos na nossa cidade mas um exemplo que me vem rapidamente a mente são aquelas pistas de fórmula índia aquela pista de fórmula índia se você percebe essas pistas ovais em que ela tem uma curva não é uma curva sobrelevada inclinada é porque quando a curva é inclinada a força necessária para que o carro fique grudado ao chão ou seja se mantenha estável é muito menor do que comparativamente a uma pista plana uma pista perfeitamente paralela ao eixo X bom primeira coisa o que eu faço aqui anotar os dados do problema então eu tenho a massa só um minuto por favor tem a massa do veículo que vai ser igual a quanto? mil quilogramas ele faz a curva com uma velocidade de 90 km por hora anota tudo detalhadamente tá? depois se preocupa com alguns detalhes o raio igual a quanto? 100 metros ele pergunta qual é a tangente do ângulo dessa curva nessas condições beleza legal é primeira coisa que eu lembro beijo aqui antes de fazer análise vetorial é fazer as transformações de unidades unidades porque eu tenho 90 km por hora 90 km por hora não rola a gente trabalha pelo menos a análise que eu estou ensinando para vocês é análise de sistema internacional sistema internacional MKS metros de quilogramas de segundos tem que ser em segundo em metros por segundo como é que faz para dividir como é que transforma o mesmo do número por hora por metro por segundo divide por 3,6 então fica 90 dividido por 3,6 isso aqui vai ser igual a 25 metros por segundo beleza lembra que eu falei que além do cálculo básico de vetorial de força restante existe outra maneira de fazer que é o método das projeções desenho os vetores do jeito que eu já ensinei para vocês mas daí tu extrai um triângulo para fazer as análises de forças de medidas de ângulo de chaqueira de avião é muito fácil é só relacionar então bora lá a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular colocar os vetores pega aqui o centro e calma para baixo o que eu tenho por certo? peso obviamente perpendicular ao solo eu tenho a força normal e finalmente sempre para o centro da circunferência o que eu tenho? eu tenho a força centrípeta que é a força que a gente está trabalhando aqui a força resultante desses dois sempre vai ser a força centrípeta beleza bacana vamos fazer um triângulo disso daqui que a gente aprendeu até agora esqueça que a pergunta do problema é determine a tangente do ângulo de separação não dá para fazer direto esse cálculo para achar a força normal peso e outras coisas porque eu não tenho dados suficientes mas eu posso fazer uma interpretação desse jeito eu posso ver esse triângulo que eu tenho aqui está vendo? um triângulo retângulo para cá eu tenho o que? força centrípeta para baixo eu tenho a força peso e o ângulo sempre é um ângulo em relação ao vertical a análise dele sempre é um ângulo em relação ao vertical se você girar você vai perceber que vai ser o próprio ângulo da pista baseado nisso pessoal eu posso escrever algumas coisas interessantes lembrando da nossa aula lá de matemática de trigonometria dos ângulos retângulos nós percebemos que aqui eu tenho o ângulo teta que é o que eu quero no cenário das contas tangente de teta e tangente de teta é o que? cateto oposto dividido pelo cateto adjacente então podemos escrever diretamente tangente de teta é igual a quanto? cateto oposto força centrípeta sobre cateto adjacente que é o peso essa força centrípeta eu vou calcular aqui em cima para ficar mais chique essa força centrípeta é dada pela fórmula massa multiplicada pela aceleração centrípeta de um quadrado sobre R então força centrípeta substituindo aqui vai ficar como? tangente de teta é igual a força centrípeta que é massa multiplicada por V ao quadrado sobre R e dividido pelo peso que é massa multiplicada pela gravidade olha eu já posso cancelar aqui então tangente de teta vai ser igual a quanto? vai ficar como? a primeira multiplicada pela aceleração do V ao quadrado dividido por RG terminando o cálculo tangente de teta é igual a quanto? velocidade quadrada que é 25 ao quadrado dividido pelo raio que é 100 explicado pela gravidade que é 10 tangente de teta 25 ao quadrado é 625 25 ao quadrado é 625 dividido por 1000 tangente de teta vai ser igual a quanto? 625 dividido por 1000 1,2,3 0,625 se eu colocar isso aqui numa tabela de trigonométrica 620 0,925 dá aproximadamente um ângulo teta de 30 graus 3,3 3,3 3,3 0,7 0,7 deve ter uns 32 graus por aqui por aí ficou clara a relação? não é complicado é bem bem interessante para verificar esses ângulos então, nesse momento a gente percebeu dois maneiros de resolver esse problema primeiro todas elas passam pela análise vetorial é claro mas utilizando o método das projeções eu posso relacionar força implícita com peso eu posso relacionar as medidas com o ângulo também é bem interessante tá ok? bora verificar mais um caso para fixar não é difícil é bem simples mesmo só um número então ok vamos ver esses casos aqui agora casos que conhecidos como o globo da morte um corpo vamos lá a questão é recente ele fala o seguinte um corpo descreve o movimento no plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a mínima velocidade o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica eu já tive o cuidado de colocar os vetores aqui porque eu queria demonstrar algo para vocês o que acontece quando o cara está aqui na moto dele ele começa a fazer esse movimento e vai rodando e vai começando a girar aqui a questão é qual a velocidade mínima para que esse fenômeno ocorra em resumo e por favor estou falando de maneira bem grosseira a velocidade necessária depende da força resultante ou seja essa força centrípeta resultante essa força centrípeta resultante ela tem que ser no mínimo igual ao somatório das forças porque senão ele vai cair por que eu estou falando isso porque eu tenho duas forças atuando sobre ele aqui eu tenho aqui força peso lógico e aqui perpendicular ao plano de apoio eu tenho a força normal a força normal equivale a zero não precisa aliás desculpa não ia adiantar e o resto eu tenho a força centrípeta então o que a gente diz aqui eu vou entender para vocês que o somatório dessas forças resultantes e qualquer tipo de estrutura sempre tem que ser igual a força centrípeta quais são as forças resultantes que estão falando sobre ele claramente só tem duas eu tenho velocidade para frente eu tenho a força peso eu tenho a força normal e a resultante que é a força centrípeta que vai ser óbvia é por isso que eu escrevi que a somatória das forças tem que ser igual a força normal mas mas o que ocorre aqui quando você tem nesse ponto mais alto da trajetória no ponto mais alto da trajetória e esse é o ponto mais difícil o contato dessa moto lá com o som é mínimo 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 ele não fica pendurado lá ele fica só um instante o tempo suficiente para ele passar essa força tem que ser a resultante dessa força tem que ser igual a força centrípeta porque se for menor ele cai analisando os vetores aqui quais são as forças que estão atuando nesse ponto crítico nesse ponto mais alto aqui são duas a força normal e a força peso observem que os vetores também estão indo no mesmo sentido então a força normal mais peso igual a força centrípeta que é massa multiplicada pela aceleração centrípeta só que como eu falei nesse ponto mais alto nesse ponto mais alto o toque a reação dele com o solo é mínima 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 porque só não esqueça que isso é uma situação normal quando tem um princípio de ação e reação peso força normal quando ele está nesse ponto mais alto ele quase não tem contato com o solo ele vai cair a qualquer momento por isso que em termos de cálculo essa força normal é nula então o peso vai ter que ser igual a quanto? o máximo multiplicado pela aceleração centrípeta e quanto vale a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido pelo raio V ao quadrado dividido pelo raio agora fica mais fácil a gente fazer todo o caso o que é peso? é massa multiplicada pela gravidade que é igual a m V ao quadrado dividido pelo raio não serve que eu não estou fazendo nada só estou cortando letrinha aqui a massa eu cancela então vai ficar como? V ao quadrado igual a RG V igual a raiz de RG parecido com uma fórmula que talvez algum professor tenha passado mas essa análise é mais simples vai ficar a raiz do raio da circunferência que no caso vai ter 2,5 metros multiplicado pela gravidade que é 10 vai ficar a quanto? raiz de 25 essa velocidade vai ser igual a 5 metros por segundo não é complicado perceberam? então essa é a velocidade mínima para que esse fenômeno ocorra bem tranquilo, né? para fazer o último exercício dessa parte que de novo vai cair dentro de análise gráfica não é complicado vai ficar bem interessante aqui vou ver mais uma aqui continuando uma massa em está presa a um fio inextensível que é um fio desculpa R114 uma massa em está presa a um fio inextensível de peso desprezível e gira num plano horizontal constituindo um pendulocônico pendulocônico porque ele vai fazendo esse movimento circular aqui ele gira para cá e vai fazendo esse movimento aqui se o comprimento do fio era igual a 2 metros e o ângulo que o fio forma o horizontal é 60 vertical com vertical 60 graus determina a velocidade angular de rotação da massa não se desesperem da velocidade angular a gente vai tirar da aceleração centrípeta a gente sabe que a aceleração centrípeta é ver o quadrado dividido pelo R velocidade linear quadrado dividido pelo R ou ômega ao quadrado que é a velocidade angular multiplicada pelo raio primeira coisa ele fala que é 2 metros do fio beleza agora vamos lá o que eu tenho aqui tomando cuidado quando você faz esse triângulo aqui pessoal só por curiosidade aqui vale 2 metros aqui é 60 graus e aqui o raio da circunferência eu não tenho tá bom vamos ter que calcular isso depois mas primeiro vamos analisar os vetores para baixo o que eu tenho eu tenho a força peso para cá eu tenho a força de fração e naturalmente para cá eu tenho a força centrípeta como ele quer saber velocidade angular e eu não tenho dados suficientes eu vou fazer o método da projeção vamos lá o que eu tenho aqui eu vou pegar esse triângulo aqui para o começo de conversa tá bom não esquece que o ângulo que eu achar aqui 60 graus também ângulo alterno igual ângulo interno agora vai ficar como força centrípeta para baixo tem a força peso aqui o ângulo é quanto? 60 graus podemos fazer de novo aquele negócio de tangente de ângulo lembra que a gente fez? então tangente de 60 graus é igual a quanto? é igual a cateto oposto oposto ao ângulo que é força centrípeta dividido pelo cateto adjacente que é peso tangente de 60 graus igual a quanto? raiz de 3 força centrípeta é ômega ao quadrado desculpa força centrípeta é massa multiplicada deixa eu escrever porque a gente vai confundir força centrípeta é massa multiplicada pela aceleração centrípeta e eu posso escrever que é massa multiplicada por ômega ao quadrado vezes o raio dividido pelo peso que é massa multiplicada pela gravidade já porta aqui observem que para a gente terminar o problema a gente tem que achar o valor de ômega tranquilo o problema é que eu não tenho raio lembra lá daquele triângulo do começo do problema? eu posso fazer uma projeção divididas aqui é aqui é quanto? 2 aqui é quanto? 60 graus aqui é quanto? aqui é o R então vai ficar como isso daqui tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto opaco tangente não senhora, ele está mal? ele está mal está bom está mal Pedro Pedro, melhor está querido tangente de 60 graus aqui não é tangente não pessoal tangente de cateto oposto pelo pela hipotenusa é sendo esse daqui 160 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa seno de 60 é igual a quanto? raiz de 3 sobre 10 sim, logicamente você tem que lembrar a Ana está perguntando aqui o que a gente tem que lembrar da tabela dos ângulos notáveis nas provas é comum mudarem os valores de seno e cosseno mas para esses ângulos notáveis pessoal vocês tem que lembrar tem que montar a tabela e lembrar não esqueça que para assistir essas aulas aqui é fundamental assistir a aula de trigonometria básica e de movimento circular tá bom? então vamos lá quanto vale o R dividido por 2 R com R que cancela 2 com 2 cancela R vai ser igual a quanto? raiz de 3 agora eu já tenho tudo já posso terminar o meu cálculo terminando o cálculo vai ficar R é igual a quanto? ômega é igual ao quadrado multiplicado pelo R que é igual a raiz de 3 dividido pela gravidade que é 10 posso cancelar aqui? não esquece que tem um outro na frente tá bom? 10 vezes 1 vai ficar como? ômega ao quadrado igual a 10 ômega ao quadrado vai ser igual a quanto? não esquece que esse teste está dividindo ele passa multiplicando é igual a 10 ômega é igual a raiz de 10 ômega é igual a raiz de 10 é aproximadamente 3,16 radianos por segundo é só isso tá bom? observe que esse capítulo em si ele não é muito complicado porém ele exige uma certa dose de atenção e lembrar também assuntos anteriores mais uma vez revisem trigonometria e triângulo retângulo revisa o movimento circular isso vai ser fundamental para entender melhor os exercícios tá bem? pessoal muito obrigado desculpem a voz também ruim hoje vou esperar aqui a gravação bons estudos a todos tchau e aí e aí